Olá, meu povo! Quero aproveitar o meu embalo aqui de gravações sobre livros e contar um pouquinho pra vocês sobre... Teto para dois. Gente, eu entendo agora porque esse livro tá sendo tão bem comentado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir, comentar e compartilhar com alguém. Me conta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você gostou de Teto para dois, aquele romancinho bem gostoso, e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vou esperar o carro passar. Bora lá! Teto para dois nos apresenta dois personagens que se chamam o Leon e a Tiff. Ele é narrado pelos dois, intercala um capítulo de cada, coisa que eu adoro. Eu adoro saber a visão dos dois personagens e o que tá se passando na cabeça deles e tudo mais. Então, gente, a Tiff saiu de um relacionamento meio que abusivo. Ela acha que não foi abusivo porque ele nunca bateu nela, mas a pressão, assim, psicológica que ele fazia na cabeça da guria e tudo mais faz com que todos os amigos dela não gostem dele, sensatos, né? E ela acredita que, assim, não era um relacionamento abusivo. Ela fala assim, ah, mas ele nunca me bateu. Várias vezes no livro ela fala isso, sabe? Mas beleza. O Leon, ele é um rapaz que ele tem uma namorada e ele precisa de dinheiro para ajudar a pagar o advogado do irmão que foi preso injustamente. O Leon acredita que ele foi preso injustamente, conforme o Rich contou a história pra ele. O Leon, sei lá, gente, vocês vão entender, né? Se eu falar Léo, enfim. O Leon, ele decide, então, dividir o apartamento dele, já que ele só fica em casa das 8 às 5. Ele trabalha de madrugada. Mas o apartamento dele é só de um quarto, então ele iria dividir tudo, realmente. A cama seria pros dois. A Tiff, ela não tem saída, ela tava morando com o ex-namorado dela e ele aparece simplesmente de um dia pro outro com uma namorada nova. Tipo assim, em três meses de término, pá, tá aqui minha namorada. E a Tiff tem um surto de ciúmes. Beleza, até aí a gente tá na parte mamão com açúcar da história. Aí, a Tiff, ela precisa morar com outra pessoa, porque depois desse surto, o Justin, o ex-namorado dela, fala que não dá mais certo, que ela tá só abusando dele e que ela precisa ir embora. Beleza, né? Cara, show. Ela vê o anúncio do Leon e ela decide ir morar com ele. Morar com ele não, né? Dividir o apartamento com ele por 350 libras, na época. E quem vai fazer a entrevista com a Tiff, mostrar pra ela o apartamento e tudo mais, é a namorada do Leon. E o Leon, tipo assim, ela super fala que a Tiff não é bonita, ai, sabe? Tipo, enfim, fala pro Leon coisas assim. A namorada fala que ela não quer que eles tenham contato, que isso é muito estranho, realmente, né? Mas beleza, é superável. Resumindo toda a treta. A Tiff acaba recebendo uma ligação no apartamento, que não era pra ela e ela atendeu, era pro Leon. E quem tava fazendo a ligação era o irmão do Leon da cadeia. E aí ele fala assim, ah, Tiff, tu não vai querer saber porque eu tô aqui? Ela assim, não, cada um sabe o que faz num ar desse jeito, sabe? Mas ela fala, ah, e se um dia tu quiser me contar, manda uma carta pelo Leon que eu vou saber. E dito e feito. O Rich, ele escreve essa carta e manda pra Tiff. E a Tiff tenta de todos os jeitos ajudar o Rich lá na cadeia, porque ela realmente acredita que ele não é culpado. Nesse meio tempo, o namoro do Leon, ele acaba porque a namorada dele acredita que o Rich seja culpado. E ele fala assim, não, acabou, não tem como eu me manter contigo se tu não acredita no meu irmão, ele é tudo pra mim. E o pai deles abandonou ele quando eles eram crianças, então eles têm uma ligação bem forte. Gente, esqueci de um detalhe mega importante. O Leon e a Tiff, eles realmente não se conhecem e eles só conversam por post-it. Eles vão deixando recadinho pela casa o dia inteiro, assim, quando tem coisa pra responder e tudo mais. Passa os seis meses, que era do contrato, né, que a Tiff ia ficar lá por seis meses, eles decidem renovar por mais seis meses. Beleza, estamos de acordo até aqui, né? O Leon tá solteiro, a Tiff também tá solteira, a Tiff tenta se envolver com outras pessoas, mas ela não consegue. Ela simplesmente trava por causa do trauma que o ex-namorado dela deixou nela. E ele não é abusivo, tá, gente? Pra ela, ele nunca bateu nela. Enfim, eu achei esses personagens muito bem construídos. E a Tiff um pouco ingênua nessa parte, assim, de relacionamento e tudo mais. Um detalhe muito importante é que o Leon, ele é enfermeiro e a Tiff, ela é editora. O Leon, ele trabalha numa casa de repouso. Não é só idoso, porque tem uma menina lá que tem câncer, leucemia. Então, eu não defini... Deve ser uma casa, assim, de repouso ou não... Ai, gente, não sei como seria o nome disso, mas enfim. Uma casa que tem gente que precisa de cuidados médicos 24 horas. E lá, ele tem alguns amigos mais velhos e uma criança chamada Holly. E todas essas pessoas são super teen Tiff. Elas super querem que o Leon namore com a Tiff. Realmente, elas não acreditam nesse negócio de colega de apartamento. Gente, e eu queria dizer pra vocês que o primeiro encontro da Tiff e do Leon é bizarro. É muito legal. É inesperado. Até porque, assim, na verdade, o Leon marcou com a Tiff de levar o pessoal da editora lá na casa de repouso pra fazer aula sobre crochê. E o Leon simplesmente evita ela. Ele vai pra todos os cantos que ela não tá. E, tipo assim, se ela ia atrás dele, ele dava um jeito de fugir. Beleza, estamos até aí, né? Depois de ter fugido, ele acaba lendo a carta de resposta da Tiff pro Rich. Contando que ela acreditava nele e tudo mais. Aí, ele se arrepende, né? Óbvio. Homens. Aí, ele se arrepende de ter ignorado ela e de não ter visto ela pessoalmente. Todo mundo diz que ela é linda. E ele acreditando na ex-namorada que contou que ela não era bonita. Gente, sério. Tipo assim, ó. Eu tô gravando aqui, já deu nove minutos. Mas é porque, cara, gente. Eu amei esse livro, assim. Foi muito gostoso de ler. Aqui atrás tem os post-its, tipo, com as opiniões de revistas, essas coisas, assim. Eu achei muito massa todo o contexto desse livro, sabe? Acontece várias coisas. Tem uma amiga da Tiff que ela topa pegar o caso do irmão do Leon, do Leon, o Rich, né? Pra tentar tirar ele da cadeia. E, assim, gente. Várias coisas acontecem. É muito massa. Os personagens secundários têm muita, muita influência nesse livro. Tipo assim, eles não são aqueles personagens que ficam só de stand-by na história. Eles realmente vivem a história. Eles têm cenas deles. Eles têm parte e tudo mais. Eu queria dizer que eu gostei muito mesmo. Gravei agora ali. Deu dez minutos e meio. Mas eu vou tentar deixar todos os meus comentários, de fato. Não dê spoiler. E, gente, resumindo. É muito massa, sabe? Uma coisa muito importante. É que o Leon, ele teve traumas com relacionamentos abusivos. A mãe dele sempre se relacionava com o cara errado. Tipo assim, que largava eles pra ficar com o cara e tudo mais. Então, assim, o medo do Leon é que se repita a mesma coisa com a Tiff. Que ele seja largado pra ela voltar com o Justin, sabe? Tipo, lá no final da história, né? E eu achei isso muito legal, sabe? Porque a mãe dele tem uma conversa com ele. E, enfim. É demais. Eu gostei muito porque traz vários assuntos atuais. De uma forma mais delicada. Tem também... Ai, gente, eu não posso contar. Mas as histórias são muito massas. Assim, dos pacientes, do Leon lá na clínica e tudo mais. Os amigos da Tiff também. Maravilhosos. Eu amei, sabe? Então, apenas leiam. É um romancezinho bem gostoso de ler. Não é aquela coisa chata e não é aquela coisa arrastada. Então, eu acho que vale a pena. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. Porque realmente vale a pena, na minha opinião. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu quero trazer mais a minha opinião sobre os livros. Mas eu fico meio assim... Eita, será que eu falo? Será que eu não falo? E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês estão gostando, se vocês não estão. Então, me contem. É muito importante. Lá no meu Instagram, aqui nos comentários. Em qualquer lugar, gente. As minhas redes sociais, meus contatos estão todos aqui embaixo. Também na descrição. Eu sempre deixo em todo vídeo. E eu vou adorar ter o contato de vocês. Beijos. Beijos.